Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clica também no botão de notificação. Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CPLP na ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade e dos países da língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Xerana Guzmão manifestou-se muito triste com o despezo do grupo cultural Arte Moris. Fico muito triste na medida em que foi um ato, eu não queria usar de vandalismo, mas um ato que não prestigia a parte do setor da arte e da cultura. Fiquei espantado, espantado, mas espantado ainda quando pegam nas suas obras e deitam como se fosse... Quer dizer, fiquei triste, fiquei muito triste e quando soube disso, telefonei imediatamente para Dilem, falei com alguns amigos para irem ter com Arte Moris e levarem as coisas para... Eu tenho lá uma sala de leitura Xerana, para levarem e guardarem lá. Hoje da manhã recebi informação de que alguns padres, porque eles têm imensas coisas, muita coisa, e como a sala de leitura Xerana não tem, vamos lá dizer, espaço suficiente, parte vão guardar ali, parte vai... Eu vou ver. Realmente, eu tive em outubro, em outubro, princípios de novembro, tive um Zoom com uma Universidade de Coreia e resolveram doar-me dinheiro. Eu tenho dinheiro na Fundação e vou utilizar o dinheiro da Fundação para ver se arranjo um espaço para eles. E porquê? Quer dizer, eu ali no discurso no Kyoto University, até disse que... Eu apelhei, disse que muitos políticos, muitos governantes, não sentem o papel da arte, o papel da cultura, na vida das pessoas, na vida do povo. Isso, da forma que fiquei imensamente triste. As autoridades de saúde angolanas detectaram quatro casos de Covid-19 no voo de repatriamento proveniente da África do Sul. Mas, para já, não há nenhum caso confirmado da nova variante Omicron. Temos que louvar, dar graças a Deus, que ainda não temos nenhum caso confirmado. Houve, sim, do voo de repatriamento que se realizou na quarta-feira de Jonesburgo, quatro casos positivos testados aqui no aeroporto, mas não, graças a Deus, nenhum deles tem afetado pelo vírus da Omicron. E pensamos que vamos manter essa medida, as medidas que tomamos, vamos aliviar também do ponto de vista da circulação, porque temos muitos cidadãos em Jonesburgo, em Capitone e na Namíbia. E vamos também, como países da mesma região, ter alguma abertura para não fecharmos totalmente a rota aérea para estes países. Vai haver mais voos de repatriamento, pelo menos um voo semanal. A Angola não fechou as fronteiras. A Angola fez restrições. A Angola sofreu... E os outros também. A Angola sofreu logo uma pressão da ameaça da Europa, de que fecharia também a nossa circulação para o resto da Europa. E tivemos que tomar alguma medida de precaução e para avaliar a situação. A avaliação que estamos a fazer até hoje, decorrido cerca de uma semana, é que não temos riscos grandes de contágio. Estamos a avaliar qual é o nível de propagação da nova variante Omicro. E, felizmente, até agora não há nada de alarmismo, o que significa dizer que podemos ir melhorando e aliviando essa situação que temos com os países vizinhos, porque não há razões de nós, aqui na região, temos acordos de livre circulação a nível da nossa região. Não há razões que justificam nós mantermos encerrado, digamos, o tráfico aéreo com os países da mesma região, com os quais nós coabitamos nas mesmas organizações e temos necessidade circular. Angola quer administrar a terceira dose de vacinas contra a Covid-19 e iniciar a imunização de adolescentes a partir de janeiro. No final do mês, do mês em curso, começaremos a dar a terceira dose às pessoas idosas, às pessoas de 60 anos e mais, de 60 anos para cima. Também está previsto que a partir de janeiro comecemos a vacinar os nossos adolescentes dos 18 anos para baixo, até os 14 anos de idade. E aquelas pessoas que já apanharam também as duas doses, que tenham já quatro meses completadas, vão começar a apanhar, a receber a terceira dose. Mas isso só para aquelas pessoas que têm as duas doses completas, porque depois de ter a segunda dose é preciso um período de 90 a 120 dias para estar habilitado para receber a terceira dose. É isso que nós estamos a fazer e vamos continuar com esse esforço, porque o país tem estoques de vacina. O país adquiriu, até agora, mais de 29 milhões de doses de vacina. Temos um estoque acima de 13 milhões de vacinas em frios. Temos as províncias todas abastecidas com vacinas, não há roturas. Há uma problemática que se põe a nível da Europa, em relação à Sputnik, à vacina Sputnik, a nível dos Estados Unidos também, que não permitem que os cidadãos que tenham essa vacina acedam. Também há um estudo, já a ser feito pelo Ministério da Saúde, no sentido das pessoas que tomaram essa vacina, os que já têm as duas doses tomadas, fazer-se uma terceira de reforço com outra vacina para que ela esteja habilitada a ter um certificado de vacina internacional. Portanto, e também para aquelas que tinham apenas, que por razões alheias à sua vontade só tomaram uma dose, a fazer as duas doses de outra vacina, mas depois completar este prazo, cerca de três a quatro meses, até quatro meses depois de ter vacinado. O presidente do Brasil reafirmou que o seu governo não pretende implementar o chamado passaporte sanitário no país. O objetivo é certificar pessoas vacinadas contra a covid-19. A adoção do chamado passaporte sanitário tem sido defendida nos últimos dias por diversos setores da sociedade brasileira. A preocupação surge depois dos primeiros casos da variante Omicron terem sido confirmados no país. Os três primeiros casos foram detetados na cidade de São Paulo e outros dois foram confirmados em Brasília. Enquanto isso, se analisam outras infecções de passageiros que também voltaram do continente africano. Numa cerimônia realizada no Palácio do Planalto, Bolsonaro disse que a sociedade deve entender que o vírus será para sempre. Além disso, as vacinas, algumas ainda experimentais, têm muitas incógnitas pela frente. E o vírus é uma questão que veio. Agora, o MS já dito, não sou eu que estou dizendo, que o vírus será para sempre. Não podemos, nós não aguentaremos mais, nós ou o mundo, novos lockdowns. Novo fecha tudo, a economia te vê depois. E uma coisa muito importante, a nossa liberdade. São algumas vacinas ainda experimentais, outras não experimentais, mas vacinas que, segundo a conversa que eu tive, está gravado. O próprio senhor Tedros, da OMS, tem muita incógnita pela frente. Não façamos da vacina uma batalha, um cavalo de batalha, para objetivar fins políticos lá na frente. Que aquelas autoridades, outras que estão exigindo o passaporte vacinal, calcada numa lei de fevereiro do ano passado, onde não existia ainda a vacina, estão extrapolando. A liberdade de se vacinar é de cada cidadão brasileiro, no que depender do governo federal. Recorde-se que a doença respiratória provocada pela covid-19 foi detetada no final de 2019 na cidade de Wuhan. Uma nova variante, a Omicron, foi recentemente detetada na África do Sul, tendo sido identificados, até o momento, 19 casos em Portugal. Em Portugal, apesar de usar canadiana, Conceição recusa a cadeira de rodas ao chegar ao centro de vacinação na ajuda. Em menos de uma hora, juntamente com a vizinha palmira, despece a vacinação em falta. Foi passo a passo e com vagar que Conceição despachou a vacinação que faltava. Aos 89 anos de idade, foi vacinada contra a gripe no centro de vacinação da ajuda. Temos que cumprir as ordens. E isto está tão mal, nós temos que nos proteger de qualquer maneira, não é? Também a amiga Palmira Borges reconhece que a vacinação é importante, embora explique, por aquilo que se ouve, que tem havido alguns problemas. Eu estou assim, porque isto tem havido problemas. Mas eles estão a falar tanto para que a gente tome, a gente vai tentar. Fica mais descansada. Ficamos mais descansadas, não é? Contrariando algumas imagens de filas à porta dos centros de vacinação, o da ajuda, que abriu as portas a 12 de fevereiro e se mantém em funcionamento, nunca teve mais de meia dúzia de pessoas à espera. Até o meio-dia de sexta-feira tinham sido inoculadas 300 pessoas, número que, ao final do dia, aumenta para cerca de mil. É a média que estamos a fazer nos últimos tempos. Chegamos ao final do dia com cerca de mil inoculações, entre 800 a 1100 utentes. Estamos a falar do processo de vacinação da gripe e da Covid. A gripe já está num processo que está mais acelerado, mas a Covid também se está a aproximar a passos largos aos números da vacinação da gripe. O Centro de Vacinação da Ajuda foi responsável pela administração de 130 mil doses de vacina Covid-19 e 9 mil vacinas da gripe, desde que abriu em fevereiro de 2021. Em Portugal, a operação da Zeneri e do SEV, realizada na fronteira do Caia, em Elvas, decorreu sem sobressaltos. A maioria dos cidadãos fiscalizados aplaudem a ação, mas também houve quem discordasse. Sem sobressaltos, foi assim que decorreu a operação da GNR e do SEV na fronteira do Caia, em Elvas. Todos os veículos foram desviados para a área de serviço e aí fiscalizados aleatoriamente. As autoridades portuguesas pediram o certificado de vacinação, testagem ou recuperação. Em termos destes controles aleatórios, estas ações de fiscalização, o que de facto verificamos é que as pessoas estão a apresentar aquilo que, na sua generalidade, são os documentos necessários para se poder fazer circular. Vamos fazer diversas ações de fiscalização em diversos pontos. Naturalmente, vamos ter em conta aquilo que são os pontos de maior fluxo de pessoas e de viaturas, que acaba por ser este um dos pontos principais de entrada em território nacional. Esta operação envolveu seis militares da GNR e dois elementos do SEV. A maioria dos automobilistas fiscalizados concordou com a ação. Te casou algum transtorno? Tem que mostrar o certificado? Nenhum, nenhum. Não me causou transtorno. Aliás, até acho muito bem. Porque todos os que vêm de Espanha ou vêm de outros lados, pode haver a transmissão de vírus ou outra coisa qualquer assim. Acho muito bem. Foi apanhado desprevenido? Já tinha conhecimento que... Não, já tinha conhecimento. Tínhamos conhecimento. Já. Já desde ontem. Tínhamos conhecimento. Através da televisão e outros órgãos de comunicação social. E, portanto, mostrou o certificado? Seguiu o caminho? Tudo. Tudo ótimo. Tudo correto. Não foi preciso meter testes, porque eu tenho a segunda dose da vacina. Em princípio, para a semana vou levar a terceira dose. A ver, pois está bem, não? É uma medida de solidariedade boa para o da Covid. Está muito bem, isto. Vamos, os controles. Os havíamos visto já por a tele que iam fazer controles. Mas vamos de viaje e passamos para Portugal. Já veniam preparados com o documento? Já, já, sim. Tínhamos conhecimento. Sim, sim, temos conhecimento. E quando temos visto cortada a autovía... Em princípio, dijeron que iam a cerrar a fronteira, mas depois disseram que com o passaporte de Covid podiam. Tudo bem? Então, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Vamos que venimos, sim, venimos a comprar e a comer a erva. Mas também há quem discorde. Eu não acho nada bem, porque nós trabalhamos em Badajoz e é complicado andarmos sempre nisto. Perdemos imenso tempo aqui. Que estes 10 minutos, 5 minutos que aqui se perdem, depois vão-nos a fazer falta noutras áreas. Isto não pode prejudicar a situação epidemiológica em Portugal? Isto já vai da ideia de cada um. Cada um tem a sua opinião e para mim isto não passa de um belo negócio que aqui está montado. Ao fim e ao cabo, a gente já não sabe o que é que se passa. E, olha, é complicado. A minha área estragou-me a minha área completamente e agora está a voltar a estragá-la outra vez. Eu trabalho com turismo. Para garantir o cumprimento das novas medidas nas fronteiras terrestres, a GNR e o SEF vão continuar com as operações de fiscalização aleatórias. O maior centro de vacinação de Portugal abriu no pavilão quarta-feira internacional de Lisboa. Registraram-se longas filas de espera horas antes da abertura. Acho bom, quer dizer, não acho... O espaço é agradável, quer dizer, é melhor que os anteriores. Aliás, tive só um no posto de Benfica, o primeiro é que era ótimo, foi cinco estrelas, pá, da junta de Benfica. O segundo já, o do pavilhão 1 já foi mal. O terceiro melhorou um bocadinho. Mas agora este está a funcionar bem. Correu muito bem. Não temos dores, não custou nada a levar. Pronto, acho que está tudo, é tudo muito simpático, são todos impecáveis. O que eu estou a ver é que a parte burocrática é que não está a corresponder aqui com a parte da vacinação. Porque a parte da vacinação está livre. Agora a parte burocrática é que está complicada. Ali os computadores é que são demorados. Há milhares de pessoas lá fora. Já reparou que lá está fora? Então uma fila enorme chega lá quase abaixo ou vai estar a gama. Abrimos hoje o novo centro de vacinação no pavilhão 4 da Fil, que estará aberto todos os dias, sete dias por semana, com horário de funcionamento entre as nove e as dezenove horas. É um espaço que permitirá acolher cerca de seis mil pessoas por dia, naturalmente, que corresponderá muito provavelmente a um número superior de vacinas e de inopulações, porque muitas pessoas farão uma co-vacinação, portanto, a vacina contra a gripe, mas também a vacina contra a Covid. Temos hoje aqui pessoas com agendamentos, portanto, temos cerca de três mil pessoas com a sua vacina agendada e essas pessoas estão a ser chamadas e acolhidas dentro da sua hora de marcação. tentaremos sempre que não haja fila nem espera para as pessoas que já tinham uma hora agendada para a sua vacina. São dez horas já pessoas que tinham agendamento e que já saíram do pavilhão vacinadas. Relativamente à casa aberta, portanto, para todas as pessoas com mais de 70 anos, para as pessoas com mais de 50 anos que vêm fazer a segunda dose da Janssen, pessoas que têm a prescrição médica para fazer e também para todas as pessoas que ainda vêm aqui fazer a primeira dose ou a segunda dose da vacina contra a Covid. Também para essas tentaremos vacinar o maior número possível de pessoas durante o dia de hoje e durante os próximos dias. Naturalmente que dependendo da afluência poderão ter o maior ou menor tempo de espera que tentaremos que seja o mínimo possível. em Portugal, os restaurantes do Porto estão a viver um dia normal no regresso ao estado de calamidade. A maioria dos clientes apresentam o certificado digital. Os restaurantes do Porto estão a viver um dia aparentemente normal no regresso ao estado de calamidade. A grande maioria dos clientes apresentam o certificado digital de vacinação contra a Covid-19. Os únicos os precalços parecem surgir a partir dos poucos que não conseguem descarregá-lo ou encontrá-lo nos respectivos telemóveis. Para já, aquilo que temos apercebido é que a afluência tem sido normal. As pessoas têm vindo na sua normalidade. Temos o constrangimento de ter de pedir o certificado de vacinação válido às pessoas ou para qualquer evidência de vacinação ou teste negativo aferida à Covid-19 que nos cria sim constrangimentos de porta porque as pessoas acabam por demorar mais tempo a entrar acabam por ficar mais perto umas das outras mais em cima umas das outras. Eu acho que tudo corre dentro da normalidade porque as pessoas estão preparadas para isso. As notícias são mais que evidentes na televisão e nos meios de comunicação social e as pessoas apresentam-se com o seu certificado e entram na normalidade. Como se sabe 90% estão vacinados. As pessoas logo que chegam mostram o certificado e não estamos a sentir diferença absolutamente nenhuma. Dezembro é tipicamente um mês de muita clientela para os restaurantes. A habituação dos clientes às regras e à alta taxa de vacinação leva a que os gerentes e proprietários não estejam preocupados com o regressar das medidas preventivas até porque as reservas continuam a bom ritmo. Imensas reservas, sim. Atualmente temos mais de 150 reservas para esta semana que vem. Portanto, acho que posso mudar por feliz. Já temos algumas reservas porque, pronto, primeiro de dezembro é o mês mais forte até do ano e, sinceramente, acho que não nos vai afetar. As medidas que foram tomadas não nos vai afetar em termos de restauração. Desde que se tem vindo a falar mais da possibilidade das novas variantes da Covid-19 as pessoas por natureza acabam por fugiar um pouco mais em casa e, pronto, e por aí só começam a vir um bocadinho menos. Embora, como diz, é o mês das festas e, pronto, temos sempre a esperança que tudo corra pelo melhor e que as pessoas façam as suas vidas normais. Portugal regressa, assim, à situação de calamidade pela segunda vez este ano depois de ter estado neste nível entre 1 de maio e 30 de setembro. O certificado digital Covid-19 volta a ser obrigatório no acesso a restaurantes, estabelecimentos turísticos e alojamento local, ginásios e eventos com lugares marcados. O presidente da República de Portugal deu posse a Francisca Van Dunen como ministra da Administração Interna. A governante acumulará essas funções com as de ministra da Justiça nesta fase final da governação. Em nome de Sua Excelência, o presidente da República vai dar-se início à cerimónia de tomada de posse de membros do governo. Aos quatro dias do mês de dezembro de 2021, compareceram perante Sua Excelência ao Presidente da República, professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, as individualidades abaixo-indicadas a fim de tomarem posse dos cargos para que foram nomeadas por decreto. Francisca Eugénia da Silva Dias Van Dunen, ministra da Administração Interna. Eu, abaixo-assinada, afirmo que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Nesta? Sim. Acho que nascimos nos óculos. Uma tragédia. Acontece-nos a todos. Antero Luís, secretário de Estado, adjunto e da Administração Interna. Eu, abaixo-assinada, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Patrícia Alexandra Costa Gaspar, secretária de Estado da Administração Interna. Eu, abaixo-assinada, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. E tendo prestado a declaração de compromisso de honra e assinado o respectivo alto por sua excelência ao Presidente da República lhes foi conferida após os referidos cargos. Em firmeza do que se lavrou o presente alto que depois de lido em voz alta vai ser assinado por sua excelência ao Presidente da República e que eu, Ana Cristina Batista, secretária-geral da Presidência da República, fiz escrever e subscrevo. Em Portugal, o psiquiatra Daniel Sampaio e o antigo ministro da Justiça Álvaro Lúcio integram a Comissão Independente para o estudo dos abusos de menores na Igreja. Estará só para a coordenação do médico para o psiquiatra Pedro Strecht. Em Portugal, nos últimos tempos e tal como em diversos países, registou-se uma saudável onda de indignação. movida pela procura de uma verdade histórica sobre o que poderá ter acontecido a um número incontável de menores no campo dos abusos sexuais em diversos contextos da sociedade, em especial no seio da própria Igreja Católica, numa visão que o seu próprio representante máximo, o Papa Francisco, tem vindo a pedir sucessivamente para ser objeto de clarificação inequívoca, numa atitude de absolutamente reconhecimento da existência destes crimes, pedindo e citando o próprio Papa, o fim de uma cultura de morte e silenciamento cúmplice, levado a cabo durante décadas por alguns elementos da própria Igreja. É para isso que aqui estamos, neste momento, a dar início a um trabalho que naturalmente se prevê complexo, o longo, difícil, a priori, de definir quanto a resultados finais, mas que verdadeiramente teria que ser feito, mesmo que ainda assim venha a ser olhado como origem de outros que lhes possam vir a seguir no futuro, procurando-se sempre a necessidade do reforço de verdadeiras políticas de proteção e promoção da infância e adolescência, contribuindo assim para sociedades futuras mais justas, saudáveis e livres. Assusta-me o não saber mais do que a realidade que vai surgir, que espero surja, e que surja o mais realisticamente possível e o mais certa possível da nossa realidade. Isto é o nosso interesse. E, portanto, e dissemos que não vamos negar os meios necessários, e os meios não são simplesmente os meios de utensílios, mas são os meios da própria investigação, para facilitar a própria investigação. e é evidente que isso há de ser feito. Há de ser feito de acordo também com, como já foi dito, com as sugestões e as necessidades da própria Comissão para a realização do seu trabalho e dentro também do respeito para com o direito no que diz respeito aos dados, à partida de dados e tudo isso. Portanto, essas coisas são tudo coisas que terão de ser resolvidas a seu tempo, mas é por isso que temos uma comissão que tem juristas, que tem psicólogos, que tem psiquiatras e tem gente capaz também de nos guiar nesse caminho. A produção de bime, um legume criado a partir do cruzamento de brócolos e couves, multiplicou-se sete vezes nos seus primeiros seis anos em Portugal. Portugal tornou-se a ser o terceiro maior produtor europeu graças à procura dos consumidores. Portugal é o terceiro maior produtor de bimes na Europa depois do Reino Unido e Espanha. Hoje, são já dez produtores nacionais com uma área de cultivo de 80 hectares, sete vezes maior do que em 2015. Nessa altura ainda não havia mercado nacional, portanto, a pedido dos nossos clientes ingleses, começámos uma fase inicial com alguns ensaios, vimos logo que havia potencial e foi a partir daí. Qual é que era, em termos de dimensão, dimensão do campo que tinham? Na altura, começou-se com 2 mil metros, o primeiro ensaio, depois passou logo para cerca de 2 hectares e a partir daí até hoje sempre a crescer. Tem muito potencial de crescimento, nós prevemos, se calhar, até 2030. temos potencial para triplicar a área. Grande parte da produção nacional está concentrada na região oeste, seguindo-se o Ribatejo e o sudoeste alentejano. Meio milhão de toneladas de bim e portugueses chegam aos mercados. 65% vão para a exportação e 35% para o mercado nacional. Este legume pode já ser encontrado em qualquer prateleira de hipermercado a um custo de 1,60 euro por cada embalagem de 200 gramas. Nos mercados externos são exportados sobretudo para o Reino Unido, mas também para países como a França, a Itália, a Dinamarca, a Alemanha, a Polónia ou a Finlândia, onde a procura tem aumentado e que por isso começam também a aderir à produção. É a única cultura em Portugal com o mercado regulado. Temos uma quantidade de produtores que produzem bim, esses produtores são produtores autorizados. Por sua vez, temos também distribuidores e os distribuidores põem nas grandes superfícies e outras cadeias de supermercados. Mas já digamos que é um mercado regulado. Sim, é mais ou menos um mercado regulado. Tentamos ter produto para satisfazer as necessidades do mercado. Não havendo excedentes que isso cause problemas à produção e trabalha sem função das necessidades do mercado. Não poderíamos estar a produzir uma quantidade enorme de hectares sem ter escoamento para eles. Assim, vamos aumentando a produção e aumentando a área em função do crescimento do mercado. E isso tem vantagem, então? Tem vantagem. A principal vantagem é que não há desperdício. Não há desperdício e o trabalho do agricultor é valorizado e o produto também é valorizado. Os bim podem ser produzidos em culturas ao ar livre durante todo o ano. A produção depara-se contudo com barreiras às expectativas de crescimento. É uma cultura que exige muita mão de obra e pôr a operação toda a correr. Entrando em produção, temos seis a oito semanas de colheita, sendo que temos que colher muitas vezes, três a quatro vezes numa semana, a mesma planta durante essas semanas. 80% do custo provém de mão de obra. São 100% comestíveis, possuem mais zinco, fosfato, antioxidantes e vitamina C do que os espargos, os brócolos ou a couve e o espinafre e contém o dobro da vitamina B6 das ervilhas ou das cenouras, contribuindo para uma alimentação saudável. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.